Olá, amigos, amigas! Alguém já percebeu esse detalhe nessa moedinha aqui do ano de 2019? Vê bem aqui de pertinho, vou tentar ampliar o máximo, ó, moedinha de 2019, ó, essa letra A. Tem algumas que não existem nessa letra A também do ano de 2019, então preste atenção. Nesse ano teve moedas cunhadas no Brasil, tá, que vocês vão pegar, vão ver que é do ano de 2019, mas não tem a letra A. E essas com a letra A, foi moedas cunhadas na Holanda, isso mesmo, na casa da moeda de Amsterdã. Então você dá uma olhadinha nas suas moedas, porque essas moedas, cunhadas na Holanda, se tiver algum defeito, tá, passa a ter um valor absurdo. Então já apareceram alguns defeitos e algumas moedas dessas estão valendo muito dinheiro, pessoal, então preste bem atenção. Então é bom conferir todos os detalhes no bordo, ver se não tá faltando letra, se tá tudo direitinho, se não tá faltando pedaço na morreda. Tem um detalhe que apareceu, pessoas dizendo que o A tá de cabeça pra baixo invertido, só que esse A invertido não está catalogado. Quem tiver uma moeda dessa, deixa guardadinha, não repassa. Moedas que tiver faltando algum pedaço, reverso horizontal e invertida. Não, eu vou perder muito tempo com esse vídeo, vou direto ao assunto. Aqui eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedinhas de 2019, tá. A do Brasil, 137 milhões, tá. Você vê que todas aqui acima de 100 milhões. A do Brasil de 2019 teve 137 milhões. Já da Holanda, 47 milhões. Não é pouco, tá. Mas também não é muito. Já foi achado alguns defeitos nessas moedas, vou mostrar pra vocês. Aqui ela faltando um pedacinho aqui em cima, tá. Tem outras também, ó. 2019, ó. Faltando um pedacinho, tá. Com a letra A. Então, apesar de ser um erro, o corte pequeno tem sido uma moeda feita na Holanda, o que valoriza a peça. Então, ó. As demais, 2009, 2010, 2008, 2017. E olha, 2019, ó. É a que vale mais. Mas 2019 já vale 200 reais. Tá, 2019 com a letra A. Mesmo tendo um corte pequeno, tá. E reverso invertido, tá. Vamos ver todas com a letra A. Embora o catálogo botou errado, 2020 já é 2019 A, tá. Então, 2018, depois já é 2019, tá. Alguns catálogos estão mostrando 2020, mas não é 2020, é 2019 com a letra A. Chegando a valer 800 reais, reverso invertido. As demais, ó. Vale bem menos, tá. E ela aqui, a moeda normal, já tá despontando com seus valorzinhos um pouco a mais, ó. Tá vendo? Mesmo sendo a moeda recente. Então, seria bom deixar pelo menos umas 5 pecinhas dessas aí guardadas, né. Mesmo que não esteja com algum defeito. Porque futuramente é uma moedinha que pode valorizar. Certo? Ela tem um diferencial, essa letra A. Certo, pessoal? Obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.